Bom dia, Maicon. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, repetindo os dias anteriores. Deve haver nuvens em boa parte do estado e a madrugada foi marcada por neblina em diferentes pontos. O começo da manhã é ameno, com frio em alguns municípios, especialmente em áreas de maior altitude. No entanto, aquece rapidamente e a tarde será de calor para os padrões de julho. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na capital é de 12 graus e a máxima fica na casa dos 26 graus. Já na Serra Gaúcha, os termômetros variam entre 14 e 23 graus. Com a previsão do tempo para a Jovem Pan, Fernanda Tomaz.